Olá, hoje eu estou aqui em São Bernardo do Campo para mostrar para vocês esta casa que está no site do Quinto Andar. Começamos aqui pela sala e cozinha. Aqui temos o lavabo. Aqui vamos entrar na suíte, este é o quarto, a varanda aqui com vista para a rua. E o banheiro. Aquelas duas portas, elas são fechadas, elas dão acesso a outra casa. E aqui no sótão temos mais dois quartos. Todas as janelas têm vista aqui para o andar inferior. Aqui é um banheiro. E aqui é uma cozinha com área de serviço. Espero que tenham gostado. Se quiserem visitar o agendamento online, diretamente no site do Quinto Andar. Muito obrigada. Obrigada. Amém.